Você come bem? Se a resposta foi sim, saiba que se você fosse um atleta de alto rendimento, sua alimentação, mesmo sendo boa, teria que ser muito melhor. Todo planejamento alimentar feito pelo profissional nutricionista, ele obedece um princípio básico que é a individualidade. E o atleta, ele tem como objetivo, ele tem como principal objetivo a performance. A performance, ela passa por três fatores principais, que é o quê? O descanso, o treinamento, e aí na questão do treinamento, o atleta, ele é submetido a várias horas, a várias sessões de treino, às vezes em um dia só, duas, três sessões, e a dieta. Então, você percebe que é um tripé que um puxa o outro. Não tem como você performar se você não descansar bem, não tem como você performar, o atleta performar se ele não treinar bem, e ele não treina bem se ele não tem uma dieta adequada. E o papel do Nutri é o quê? Justamente identificar quais que são essas peculiaridades em relação ao atleta, qual que é a modalidade que ele pratica, qual que é o horário dos treinamentos, a periodização. Quando que ele está no período de pré-competição, em cima disso, em cima da rotina dele, ele vai elaborar um plano alimentar. Em relação a uma pessoa comum, por exemplo, o atleta, ele tem um gasto energético muito maior. Imagina só, uma pessoa que treina apenas por saúde, ela faz um esporte por saúde, ela vai gastar aí 45 minutos a uma hora de treinamento por dia. O atleta, ele é submetido a três, três horas e meia, dependendo do momento do treinamento, quatro. Então, se ele não tiver combustível para isso, se ele não tiver uma dieta adequada, que seja bem distribuída, tanto em proteínas para ganho muscular e manutenção, quanto em energia, carboidrato e gordura e os micronutrientes, vitaminas, minerais, ele não vai conseguir chegar lá e performar. O Cadu é atleta de alto rendimento. A natação está na vida dele diariamente, mas confessa que só conseguiu elevar o seu nível quando mudou a sua dieta. Bom, primeiramente na rotina, eu passei a ter uma regra muito maior com a minha alimentação, eu passei a ter um cuidado maior com as coisas que eu consumo, porque pensando de forma, fazendo uma analogia, né, se o corpo do atleta é uma máquina, a gente tem que cuidar bem do combustível que a gente coloca para dentro. Então, no que tange ao treinamento, claramente senti uma diferença de performance muito grande, muito grande. Um ganho de força, um ganho de massa, até mesmo um ganho de motivação, por a gente sentir que está fazendo aquele trajeto de estar presente, estar focado e pensando no treinamento, não só mais dentro da piscina, dentro da academia, mas também em casa, se alimentando. Apesar de ter formas de tratamento totalmente diferentes, tanto a pessoa comum quanto o atleta de alto rendimento precisam de um nutricionista, mas em muitos casos ele é deixado de lado. Por isso, é importante lembrar, a nutrição é acompanhamento, não emergência. Acredito que isso vem de uma cultura, né? Eu percebo que hoje cada vez mais as pessoas estão partindo da cultura da prevenção. É muito mais barato você investir na prevenção, é o quê? Numa dieta adequada, né? Se alimentar bem, ter bons hábitos saudáveis que envolvem tanto a alimentação, quanto o descanso, quanto a prática de atividade física, do que, eventualmente, você adquirir algum tipo de doença, procurar um profissional só depois que você está doente, uma hipertensão, uma diabetes, algo mais sério, e ter que investir em tratamento médico, que vai durar, às vezes, a vida inteira. Então, além de você estar doente, você não tem uma qualidade de vida, e se você tivesse investido em prevenção lá atrás, você teria evitado uma série de problemas. Então, a prevenção é a chave. E eu percebo que, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Eu acho importante, justamente, vocês virem aqui para a gente estar passando essas informações da importância do profissional da área da saúde, seja o nutre, seja o médico, seja o personal, seja o fisioterapeuta, toda essa equipe envolvida nesses meios, justamente para conscientizar a população que sempre a prevenção vai ser a melhor opção. O Cadu tem grandes objetivos. E a ideia dele é chegar o mais longe possível. Quem sabe uma Olimpíada? E agora, ele sabe que o primeiro passo para essa jornada é o prato. E o que é mais difícil? Bater o seu tempo ou ter que recusar aquela pizza quando você está em período que você não pode comer? Nossa, os dois são igualmente difíceis, cara. Então, pô, olhar para aquela pizza e falar não, hoje eu não posso é um trabalho difícil, psicológico, que a gente tem que bater sempre. Faça parte da nossa família! Clique no botão inscreva-se. Vai lá! E aí